O Menino Jesus olha à frente para a própria comunidade, como um gesto de convocação. Toda a comunidade agora está diante do mistério e é chamada a participar da fé desta realidade. Portanto, a realidade da mística não fica só no passado, fica sempre numa composição presente, as pessoas presentes. À esquerda temos a imagem do Cordeiro Pascal com o Kihô em grego, um chamam de peixis, mas na verdade é o Kihô que deriva a palavra Cristós, Jesus Cristo. Acima temos a imagem dos anjos que atuam como um elemento decorativo para apontar ao centro da composição Nossa Senhora com o Menino Jesus. Acima de tudo está a cruz de inspiração celta, muito usada na Rilanda. Temos também elementos decorativos no decorrer de toda a composição. Temos também a criação de uma certa simetria com o portal da porta da sacristia, com o portal criado por meio de pintura que emoldurará a posição do sacrado. A composição criou uma grande leveza ao espaço e ao mesmo tempo um foco de valorização do espaço do presbitério aqui na comunidade. Agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado e até logo. Agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado e até logo.